O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, manteve prisão preventiva de um homem, apontado como líder de uma organização envolvida com tráfico internacional de drogas. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o homem estaria envolvido com empresas aparentemente sem existência física e sem registro de empregados, e que movimentaram 5 bilhões de reais nos últimos anos. A prisão preventiva foi determinada diante da necessidade de desarticular e interromper as atividades do grupo, que continuaria em operação. O investigado já esteve envolvido em outras cinco operações da Polícia Federal relacionadas ao tráfico internacional de drogas. No habeas corpus ao STJ, a defesa alegou, entre outras coisas, que não há elementos para indicar que, solto, o investigado representaria risco para a ordem pública. O ministro Og Fernandes verificou que um habeas corpus com o mesmo conteúdo foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, mas ainda não foi julgado o mérito. Desta forma, para o ministro, deve ser aplicada por analogia a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe habeas corpus contra a decisão de relator, que indefere a liminar na instância antecedente. Por isso, é prudente aguardar o julgamento definitivo.